Música Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que permitiu registro de dupla paternidade sem inclusão do nome da mãe biológica. A criança nasceu com auxílio de reprodução assistida e foi registrada por um casal homoafetivo. A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso do Ministério Público de Santa Catarina que buscava anular o registro civil da criança. Para o MP, o caso seria de adoção unilateral e não de dupla paternidade. De acordo com o processo, o casal homoafetivo teve uma filha com a ajuda da irmã de um dos companheiros, que foi a genitora. Após ela renunciar ao poder familiar, o casal solicitou o registro em nome do pai socioafetivo e do pai biológico, o doador do material genético. O campo relativo ao nome da mãe ficou em branco. O Ministério Público de Santa Catarina contestou a decisão que permitiu a dupla paternidade, alegando que a competência para o caso não seria da vara da família e sim da vara de infância e juventude. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou procedente o registro e manteve a sentença. No STJ, o registro da dupla paternidade foi confirmado. Ao votar pela rejeição do pedido do Ministério Público, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, declarou que há distinções jurídicas entre as duas possibilidades. Enquanto na adoção há o desligamento dos vínculos de parentesco, na modalidade de reprodução assistida escolhida pelo casal, sequer há esse vínculo. O relator destacou ainda a evolução jurisprudencial sobre o assunto no Brasil e citou como exemplo um provimento do Conselho Nacional de Justiça que reconhece a possibilidade do registro com a dupla paternidade, assegurando direitos aos casais homoafetivos. O ministro disse que a questão discutida no recurso já foi pacificada no âmbito da justiça e que se o caso fosse iniciado hoje, ele seria resolvido extrajudicialmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho